Muito boa noite, boa tarde, bom dia, nação, saudações do Brunelhos, tim-tim, ah, mulher, hoje tem, senta que lá vem a história. Vamos lá, galera, vamos fazer aquele bate-papo a respeito do jogo Bahia 0-Flamengo 5, em que esse rapaz aqui simplesmente fez 3 gols. Quem está em áudio, estou mostrando uma caricatura do Gabriel Barbosa, Vungo Bah, Gabigol. Rapaziada, vou tentar ser bem breve, porque segundo jogo sobre a batuta de Renato Gaúcho, e acho que como eu ainda não vou, gostei muito de ver o primeiro tempo, o primeiro tempo foi muito interessante, como o Diego realmente é um cara que encaixa no meio-campo do Flamengo atualmente, e lógico, atuações irrepreensíveis também no primeiro tempo do Isla, gostei muito do Isla, principalmente no primeiro tempo. O Ilharão, eu não sei se vocês perceberam, o Ilharão jogou como se fosse um terceiro zagueiro. Ficou o Léo Pereira e o Gustavo Henrique espetados nas pontas, Felipe Luiz mais moderado, o Isla avançando bastante, e o Ilharão na cabeça da área, jogado como terceiro zagueiro. Acho até que no último lance, que o Ilharão deu uma tropicada e quase saiu o gol do Bahia agora no final, deu para perceber bem isso. Mas é bom porque gostei também da batida do Léo Pereira, torço muito, cara, torço muito para que o Renato consiga recuperar esses caras que estavam mal com o Rogério. Torço mesmo para que ele recupere o Léo Pereira, que ele consiga recuperar o Michael, consiga recuperar até o próprio Vitinho, que no final teve um desentendimento bobo ali com o Diego Alves, mas é isso aí, meu parceiro, o cara quer ganhar, não está 5x0, dane-se, meu irmão. Respeito no futebol é gol. Você respeitar o time adversário é 6x7x8 se precisar. Então, realmente, lógico que vendo essa atuação do time hoje, dá um graz, dá um plus, dá uma reanimada, faz com que o Palmeiras e o Atlético, que estão começando a dar uma desgarrada, fiquem olhando, não, porra, o Flamengo não está de bobeira, não, meu irmão. Abre o olho com esses caras aí, que esses caras aí são os atuais bicampeões brasileiros e, pô, quando eles querem, meu irmão, não tem melhor no Brasil. E digo mais, não tem melhor nas Américas. Não tem. O Flamengo, querendo, é o melhor time das Américas. Então, muito bom resultado para, pô, levantar essa galera aí. Vamos para a quarta-feira, para cima do Defensa, com o público, tentar sepultar, logo, catapultar essa vaga para as quartas de final do Libertadores, a esperar o vencedor de Inter e Olímpia. E, meu irmão, Renato, torço muito para que você realmente mostre para mim que em 2019 você falou que com 200 milhões na mão você faria o time do Grêmio voar. Hoje você tem os caras aí. E pelas duas primeiras partes, lógico, a primeira você chegou querendo o resultado, mas hoje já deu para perceber realmente que você tem vida inteligente com essa galera. Muito obrigado aos novos seguidores da semana, no Instagram, no YouTube, nas plataformas de áudio. Continuando aquela moral lá para o filhote, com aqueles vídeos contundentes e brigados que a galera sempre gosta. Tenham todos uma boa semana, produtiva. Até quarta-feira com o próximo vídeo. Durante a semana nós vamos nos falando com novidades nos canais. Tenham todos uma boa semana, saudações do Rupro Negres e tchau, nação! Tchau, tchau, tchau!